Mas a Francieli Cardoso tem informações de uma câmera que flagrou o sujeito invadindo uma casa e carregando vários utensílios desse lar. Ô Francieli, onde aconteceu isso? O que você tem de informações sobre esse caso? Porque a informação ao vivo é contigo. O prejuízo foi grande dessa família aqui em Blumenau, viu Henrique Zanotto? A família mora no bairro da Velha e tudo aconteceu em plena luz do dia, 3 horas da tarde desta segunda-feira. Inclusive, a Câmara de Segurança da própria residência da família registrou o momento em que este homem, um assaltante, entra na residência. O que acontece? Ele passava na frente da casa, ficou observando no portão, viu que não tinha ninguém na residência e aí decidiu pular o muro. Ele vai no lado onde tem, parece um terreno baldio, pula o muro da casa, que parece que tem ali quase uns 2 metros, viu Zanotto? E em cerca de 15 minutos ele faz a limpa. 15 minutos ele sai com uma mala e com prejuízo para a família, estimado em 100 mil reais. A família chegou em casa e se deparou com a casa e com vários itens furtados, entre eles relógios, aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos e notebooks também. Cerca de 100 mil reais o prejuízo da família, que levou um susto, né? E aí com a câmera de segurança puxou as imagens, acionou a polícia e as imagens já estão com a polícia. Mas a família, claro, está muito assustada, né? Porque a casa com murada, tudo, e eles foram vítimas dessa situação. Inclusive, a família utilizou as redes sociais para fazer um apelo às pessoas. Vamos ouvir aí a entrevista, que é da Carolina Itais, direto agora para o Cidade Alerta. Roubaram diversas coisas, a gente tem uma filmagem da pessoa entrando, pulando o muro, saindo com uma mala cheia de pertences. E a gente queria pedir ajuda para se alguém divulgar alguma coisa, vendendo, para avisar a gente, por favor. Bagunçaram tudo, realmente, eles botaram a casa abaixo. Eles arrombaram a porta, foram nas gavetas, a gente já fez um boletim de ocorrência, mas não é por bens materiais. Poxa, a gente trabalha, assim como todo mundo, para conquistar as nossas coisas, sabe? Para vir uma pessoa, para não falar outra coisa e roubar isso da gente. Então, por favor, se coloquem no nosso lugar. As imagens estão já com a polícia, agora a investigação fica a cargo da polícia civil. E a família faz o apelo, né? Que quem souber informações, reconhecer o homem, que entre em contato com a família. Até é mais importante que isso, né, Sanoto? Talvez fazer contato com a própria polícia civil, né? Que é o procedimento correto a fazer. Agora eu fico imaginando a sensação de insegurança que essa família deve estar sentindo nesse momento. Não deve ser fácil, não. Com certeza, Franciele. É a sua privacidade, é o seu lar, a sua casa sendo invadido. E é importante, só repete para mim qual é o endereço da casa, da região, para que as pessoas ali da comunidade não vão comprar esses utensílios levados nesse furto, né? Qual é o endereço ali mesmo, Fran? A casa? Isso aconteceu no bairro da Velha, tá? A gente não tem a rua exata, mas a gente sabe que em toda a região ali, bairro da Velha, Água Verde, é uma região bem grande, onde esse homem pode, inclusive, estar tentando vender esses equipamentos, né? Esses materiais. Então, quem aí, talvez, bate alguém aí na sua casa, quer oferecer um notebook, alguma coisa, cuidado, né, Zanotto, vai lembrar que, inclusive, quem recebe, quem compra um equipamento desse, pode, inclusive, responder por receptação. Muito bem, agora sim, Franciele Cardoso.